E aí E aí A Vou mostrar as três esquerdas mais básicas do privilégio, certo? A primeira é o single leg. Apesar de estar aqui, vamos pegar as pegadazinhas normais na mancha, na bola. Vai fazer o pior. Vai fazer a entrada. Grava com a perna. Gravou. Segura aqui e deixa o pior. Vamos ver se... Encontre os dedos no chão. Grava com a perna de duas pernas, uma pressão. Vai com a cabeça. Beleza? Esse é o single leg. Vou mostrar a página agora. Seu single leg. Olha o cara aqui. Vai entrar. Cada duas pernas. Uma vez. Vamos ver se eu não for. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar o outro lado. Puxou. Beleza? Me solta o boleco. Vou mostrar o que funciona aqui. Vou mostrar o que? Pega a inicial. Vai, ó. Entra a turma, não precisa bater lá. Viu? E as duas, ó. Ó. Não solta com o cair. Já quero seguir lá dentro. Não. Então chega de lá dentro. Fica para a inicial. E aí. Fica para a inicial. Fica para o número. Vamos lá, o pessoal. Vamos lá. Obrigado.